Música 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 Se inscreva no canal. 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 I know. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, 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 tchau! Toma-te lá! Vamos lá! Do centro, do centro! Do centro! A year took a 2. Yeah! 1, 2, 3! Woo! He, haha, 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 hahaha. Yeah! Woo! Vamos lá, eu vou falar, você ganou a sua? Lá-lá, lá-lá. Aqui nós estamos todos mal. Vamos lá. Me ajuda. Lá-lá. 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 Mentejo. Que lo tente. Lá-lá. E aí 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 Oh, 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 oh I'm gonna rock with you All night E aí 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 Música 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 HAPPY BIRTHDAY TO YOU!